Música Olá querida família que nos acompanha neste momento Nós da TV Frei Galvão temos um convite muito especial para você Isso porque na próxima semana de 9 a 15 de agosto Nós estaremos celebrando a Semana Nacional da Família E a nossa TV Frei Galvão preparou então uma programação para lá de especial para a sua família Você claro é o nosso convidado No próximo domingo dia 9 o casal André e Renata estarão abordando aqui na nossa TV Frei Galvão Sobre a vocação matrimonial E também durante a semana o casal Edson e Mazé estarão discutindo diversos temas importantes Para o nosso crescimento familiar dentro da Semana Nacional da Família E como você já sabe todos os dias às 8h30 da manhã tem também o nosso programa Minuto Família Fique ligadinho na nossa TV Frei Galvão e vamos rezar pela santificação de nossas famílias Que Deus abençoe a sua família Música 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 Música